148 rotas de voos foram alteradas este ano. Além de trazer mais comodidade para o passageiro, por reduzir o tempo da viagem, as mudanças também vão diminuir a emissão de gás carbônico, os gastos com combustível e também gerar mais economia para as empresas. As rotas estão em operação desde janeiro. Elas diminuem de 5 a 15 minutos o tempo de voo. Por exemplo, a viagem de Salvador a Belo Horizonte ficou 5 minutos mais rápida. Todos os voos que vêm da América do Norte e pousam em São Paulo ganharam redução de 15 minutos. Esse também foi o tempo diminuído dos voos que ligam Manaus, a capital paulista, e das rotas entre Europa e Rio de Janeiro. No total, as 148 novas rotas vão poupar 10 mil toneladas de combustível, que significam 1.747 toneladas a menos de gás carbônico na atmosfera. Se somadas, as reduções de rotas chegam a 50 mil quilômetros por mês e a economia das companhias aéreas a 10 milhões de dólares por ano. Para definir a nova rota, é preciso levar em conta o relevo e a capacidade operacional dos controladores de voo. Nós temos que primeiro conhecer a origem do aeroporto, levar em consideração o relevo, depois nós temos que levar em consideração o espaço aéreo, a complexidade desse espaço aéreo. Saber no espaço aéreo quantas subidas, quantas descidas e quantos cruzamentos nós temos nesse espaço aéreo, porque o controlador de voo tem uma capacidade de controlar simultaneamente X aeronaves. E o que vai definir exatamente isso é se ele tem muitos cruzamentos que gerenciar, se o voo é reto e nivelado, então isso é que reduz a complexidade e facilita o voo. A mudança de rotas foi uma decisão tomada em conjunto entre as companhias aéreas e o Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea, o CGNA, órgão vinculado à aeronáutica. Ele é responsável por garantir a eficiência do uso do espaço aéreo brasileiro. Uma das metas, por exemplo, é não deixar que a quantidade de voos atrasados supere os 10%. Esse é um processo que o DSEI iniciou e que nós vamos continuar agora indefinitivamente. Nós entendemos que é necessária essa parceria com as empresas aéreas, tanto as nacionais como as internacionais, de modo que nós possamos ter a maior eficiência do nosso espaço aéreo e, logicamente, ouvindo os nossos principais usuários, que são as companhias aéreas.